Aquele segredo do rejuvenescimento, aquela porção de nunca envelhecer, ou melhor, aquela porção de envelhecer tardiamente, sabes que ela pode estar na beteraba? Sim, neste vídeo vou falar sobre 7 benefícios da beteraba, então fica no vídeo até o final que todos os benefícios da beteraba vão lhe interessar e nunca mais vais parar de comer este legume. O primeiro benefício da beteraba, ela melhora o desempenho nos treinos, ela melhora a obtenção rápida dos músculos ou a obtenção rápida da perda do peso. Isso porque a beteraba ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, então o sangue é transportado por todas as partes do corpo necessárias. E como o sangue funciona transportando os nutrientes para todas as partes do corpo, esses nutrientes vão ser bem distribuídos e vais ter melhores resultados na academia, especialmente se tiveres acompanhamento do nutricionista. Então todos os alimentos ingeridos vão poder funcionar bem no teu organismo por causa do transporte sanguíneo, por causa desse relaxamento dos vasos sanguíneos. O segundo benefício da beteraba é diminuir a pressão arterial. Caso a pressão arterial esteja alta, a beteraba vai ajudar a diminuir, já que ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Então a pressão arterial acontece quando o sangue circula com muita rapidez ou ele encontra algumas barreiras ao longo das artérias. Então a beteraba, como ela ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, vai ajudar a diminuir ou a estabilizar a pressão arterial alta. O terceiro benefício da beteraba é fortalecer o sistema imunológico. A beteraba é rica em vitamina C, que são compostos que ajudam a proteger o organismo, produzindo os glóbulos brancos que vão agir, eliminando as bactérias, eliminando os agentes externos que vêm para atingir o organismo. Então como esses agentes externos podem trazer febres, podem trazer doenças, a vitamina C e o zinco, eles vão ajudar a criar aquelas defesas, vão ajudar a criar as células de defesa. Então consumir mais a beteraba pode favorecer o seu fortalecimento do sistema imunológico. Então consuma mais esse legume, consuma mais a beteraba em saladas, consuma mais a beteraba em sucos e de todas as outras formas. De recordar que a beteraba pode ser consumida crua, assim como cozida, mas aproveitamos melhor os seus nutrientes quando ela é consumida crua. Eu falei sobre 7 benefícios, então ainda faltam 4. Para você que acaba de descobrir este canal, para você que acaba de chegar neste canal, vá já arrumando as suas malas. E a forma de arrumar as malas aqui no canal é bem simples. É só se inscrever, deixar o seu like e comentar, anunciando a sua chegada que aqui irá lhe receber com boas-vindas. Continuando com os benefícios da beteraba, o benefício número 4 é que a beteraba ajuda a prevenir e a tratar a anemia. A anemia é uma doença causada pela ausência do ferro ou pela dificuldade na absorção do ferro. Então a beteraba é rica em ferro, ela vai ajudar a prevenir, assim como caso a pessoa já tenha anemia, vai ajudar o corpo a absorver o ferro existente nela. Então dessa forma vai ajudar a prevenir e também a tratar a anemia. A similaridade entre o sangue e a beteraba não é simples coincidência, não. Então a beteraba ajuda assim a resolver o problema da anemia. Pode aproveitar melhor os seus nutrientes em caso de anemia, tomando sucos da beteraba e comendo também ensaladas. O quinto benefício da beteraba é que ela mantém a saúde dos ossos. A beteraba é rica em cálcio e o cálcio ajuda a fortalecer os ossos, sejam os ossos dos braços, dos membros, assim como os dentes, porque os dentes também são formados através do mesmo tecido que formam os ossos. Então a beteraba vai ajudar-lhe a preservar os seus ossos. E para além do cálcio, a beteraba é rica em potássio, que ajuda a manter as fibras musculares saudáveis. Então lembra que eu disse que a beteraba ajudava no desempenho físico, no desempenho na academia? Sim, porque ela ajuda a fortalecer os ossos, relaxar os ossos. Também vai ajudar no seu fortalecimento. Eu sei que o benefício da beteraba é que ela ajuda a melhorar a saúde do cérebro. Sim, a beteraba, já dissemos que ela relaxa os vasos sanguíneos. Então, se o sangue é transportado por todas as partes, o sangue também vai ser transportado para o cérebro. E assim, a pessoa vai ter uma boa saúde cerebral, porque quando o sangue não chega melhor no cérebro, vamos ter certos problemas mentais. Podemos ter dor de cabeça, podemos ter problemas de concentração, entre outros problemas. Então, a beteraba vai ajudar. Lembrando que falta o último benefício, que é o benefício número 7, que não é o menos importante, porque todos os benefícios aqui ocupam o seu lugar, todos são importantes. E de lembrar que para ter todos esses benefícios da beteraba, é importante que ela seja acompanhada por uma dieta saudável, por uma dieta equilibrada. Não vale a pena comer beteraba, enquanto o resto da sua alimentação são comidas altamente industrializadas. Então, é necessário acompanhar o consumo da beteraba com outra alimentação saudável e também com a prática de exercícios físicos, porque isso vai ajudar a melhorar o desempenho do seu organismo no seu todo. Já para o sétimo benefício, a beteraba ajuda a melhorar o envelhecimento. Sim, a beteraba ajuda a retardar o envelhecimento. Já que a beteraba contém altos níveis de vitamina C, ela vai ter antioxidantes, que vai ajudar a combater o efeito oxidativo dos radicais livres. Acho que estou a falar complicado. De forma mais simples, a beteraba ajuda a que as suas células não envelheçam rápido e ajuda também a manter a sua pele saudável, ajuda a manter a sua pele protegida dos efeitos externos, de todos os agentes externos que possam criar danos no seu organismo, criar danos na sua pele. Então, a beteraba vai agir retardando o seu envelhecimento. E a dica bônus é que a beteraba ajuda a melhorar a saúde do fígado. Já que ela ajuda a proteger o organismo de efeitos oxidativos dos radicais livres, ela também vai ajudar o organismo a proteger-se dos danos oxidativos nas células hepáticas. Então, ela vai proteger não só o fígado, como os rins e outros órgãos internos. Então, fica com a playlist que deixei aqui na tela sobre todos os benefícios dos alimentos, o poder curativo dos alimentos. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar, dizer o que achou do vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri